A gente vai falar de apreensões de arma de fogo em rodovias brasileiras, que a gente mostra várias aqui pra você. E por conta dessas apreensões, isso desencadeou uma operação por parte da Polícia Federal chamada Facção Litoral. Mais de 150 policiais trabalhando juntos, cumprindo 28 mandados de busca e apreensão e 15 mandados de prisão em cidades aqui de Santa Catarina. É o que você vai assistir comigo agora na reportagem. Uma garagem que vale milhões. Entre os veículos apreendidos está este modelo importado, que pode chegar a custar mais de um milhão de reais. Em um dos imóveis, policiais federais encontraram estes outros carros de luxo. Em uma das casas, os policiais surpreenderam o suspeito enquanto ele estava dormindo. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara Criminal de Balneário Pissarras e a operação contou com o apoio da Polícia Militar. A Operação Facção Litoral, deflagrada na manhã de hoje, visa desarticular a organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, tráfico de armas e lavagem de dinheiro. Estamos incrementando ações repressivas dessa natureza, visando a combater facções criminosas cada vez mais violentas de norte a sul no país. Aqui no estado de Santa Catarina, o trabalho já vinha sendo feito, está sendo incrementado de forma a conter índices de violência e dar uma resposta multi-institucional, uma resposta firme, responsável e séria contra as facções criminosas do estado. A operação começou com a análise do setor de inteligência, que identificou muitos elementos em diferentes apreensões de armas em rodovias espalhadas pelo país, que circulavam por Santa Catarina e que tinham como destino vários estados. 35 pistolas e 6 fuzis foram encontrados em um município da Baixada Fluminense. A polícia também apreendeu mais de uma tonelada de drogas. São indivíduos jovens com um grande poder financeiro, com know-how e rede de relacionamento, com capacidade por isso de comprar essas armas de fogo no exterior, trazê-las para Santa Catarina, guardá-las aqui em nosso estado, na nossa região do litoral norte Vale do Itajaí, para depois de negociá-las vender para traficantes e outros criminosos baseados em comunidades de grandes centros, como Rio de Janeiro, Florianópolis e Porto Alegre. Com isso, eles alimentam um ciclo infindável de violência nas nossas grandes cidades. As investigações avançaram e a Polícia Federal também identificou as ações de lavagem de dinheiro que eram feitas através da compra de imóveis de alto padrão, veículos de luxo e ocultação de patrimônio em nomes de outras pessoas. Além dos mandados de prisão, estão sendo cumpridos 12 mandados de sequestro de imóveis, 36 mandados de sequestro de veículos e embarcações, além do bloqueio de contas bancárias de 32 pessoas investigadas. A operação recebeu o nome Facção Litoral por conta da participação de membros de facção criminosa e pelo fato de seus integrantes estarem baseados nas cidades litorâneas do estado. Os investigados por isso, então, vão responder pelos crimes de tráfico de arma de fogo, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. Essas penas máximas somadas ultrapassam em muitos 30 anos de reclusão. É muito luxo. É muito luxo. Você viu ali? Carro de mais de um milhão de reais. Tem um ali que chega a custar um milhão e meio de reais. Mansões, embarcações, dinheiro, tudo proveniente do tráfico de drogas, do tráfico de armas. É uma vida de luxo que muitos viviam, mas do jeito errado, né?